Olá Sarotas, olá Sarutos, aqui é a Sarinha e bom galera eu tô trazendo mais um vídeo para o canal, então vai logo clicar no gostei, se inscreve no canal curte a minha página no facebook e clica no sininho para receber todas as notificações do meu canal e gente, já que você fez tudo isso né, hoje eu trouxe uma convidada especial a moeba, a moeba, a moeba, a moeba, a moeba, a moeba, a moeba é uma encolorida eu amo gente, a moeba e eu vou mostrar para vocês, é algumas coisas que você pode, de que maneira você pode brincar com a moeba Porque pra você ficar mexendo assim, né, isso já é normal Pra você mexer assim A minha rosa clara, ó, clarinha, sabe? Tá vendo? Já ficou meio escura porque caiu no chão sem querer, né Eu tava brincando com ela, ela caiu no chão Aí ficou um pouco mais, né, mas É rosa bebê, rosa clarinha É... E hoje eu vou mostrar pra vocês algumas maneiras de brincar com ela É a primeira maneira Você pega a moeba Bota assim na mão, ó Normal Aí você deixa ela sair um pouco assim, ó Desse lado E bota o seu dedo, esse dedo aqui, ó Por cima dela E aqui embaixo vai ficar um pouquinho, ó Aí você bota a outra mão assim Aí essa parte aqui Você bota a boca e sopra Me arrega, né, assim? Legal, né, gente? E a segunda utilidade É você Esticar assim, ó, normal Quando ela começar a ficar meio transparente Aí você bota onde você quiser No seu braço, na sua perna Muito legal, gente Olha essa coisa Legal E a outra forma de você brincar também Tem muitas maneiras, né, de brincar Eu vou trazer só algumas É você Misturar Por exemplo, sua tia tem uma moeba Sua prima Sua irmã Sua avó Sabe, né? Aí você pode misturar As amoebas Muito legal Se você mistura assim, ó Fica muito legal E a outra maneira É... Eu não tenho outra moeba aqui, né Pra misturar, né Mas vocês podem tentar Que é muito legal A outra maneira Tem muitas maneiras de brincar Você pode enrolar na sua mão É tipo aquele que eu ensinei agorinha Transparente Mas você pode deixar, tipo, sua mão Parecendo o dia T Tipo, nojenta Sabe, é, ó Olha Legal, né E a outra maneira É você esticar ela assim E colocar, sei lá Em algum canto Você escolhe algum canto Assim, aí você bota E vai desenhando Aí faz um buraquinho aqui Pra ser o olho Aí faz a boca Muito legal Então, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se você não clicou, né Se inscreve no canal E eu esqueci Também tem outra coisa Você estica ela assim, ó Se inscreve no canal Por enquanto eu vou mostrando aqui Você tira até ela E vai clicando aí Estica Faz um ó E puxa Puxa Faça isso Se você só Não estiver suja, tá? E, gente Então foi isso Tchau 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 Tchau